Eu ainda estou a criar condição. Dei engravidar onde? Eu não quero sobrinhos do carro, eu. Eu estou a te negar. Mano, não precisa falar assim. Pode ligar. Após muitos rumores nas redes sociais sobre a suposta detenção do humorista moçambicano tio Yado, surgiram inúmeras informações sobre o suposto crime que o mesmo tenha cometido. Alguns alegam que ele tenha violentado uma menor, outros dizem que a menina queria fazer parte dos seus vídeos e esta foi a condição que ele impôs. E ainda há quem diga que as duas afirmações são erradas, que era mesmo um relacionamento que ele mantém já há um bom tempo e que há probabilidade da mesma estar concebida, como diz o apresentador moçambicano Fred Josias. Não falhei deste assunto. Era o piado. Eu já sabia desta notícia, eu já sabia desta informação, porque o primo desta menor há tempos atrás me ligou. Segundo as minhas fontes, a menor tem 13 anos. O piado relacionou-se por um tempinho com esta menor. Atenção. O piado teve um romance. Presta atenção. O piado não violou esta. Não estou a dizer que isto muda alguma coisa. Não. Menor é menor. Ela não responde por si. Não tem condições psicológicas para responder por si. Mas eu estou a tentar dizer, tentar explicar as pessoas. Mas é que o piado finhou a moça, pegou, joco, joco. Não é joco, joco. O piado namorou com esta menor. O piado namorou. Era namorada, 13 anos. O piado namorou. Não foi uma situação de uma vez, se encontraram. Não. O piado namorou com esta menor. Se eu não estou errado, esta menor me parece que está grávida. A primeira página do Facebook a fazer publicação dessa matéria foi uma página da província em que vive o humorista Tio Iado. A mesma fez revelações completamente diferentes a desta que o apresentador Fred Chossias acabou por fazer. Há também alegações dizendo que a suposta namorada do Tio Iado é a Ox. Ox que é uma menina que já é muito conhecida por muita gente, por fazer parte de muitos vídeos do humorista Tio Iado. É assim pessoal, o mais importante do que saber o que realmente aconteceu, se é verdade ou não, se cometeu tal crime ou não. Eu acho que o mais importante é apoiarmos o Tio Iado de maneiras que se resolva logo o que está a acontecer e que se realmente ele cometeu tal erro que possa reconhecer de maneiras a não voltar a repetir cometê-los. Então obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e deixe o seu like, se inscreva no canal se é possível, deixe um comentário de onde nos vês e juntos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.